Olá, tudo bem? Quem trabalha com obras e locação de equipamento sabe o quanto é difícil remover o acúmulo de concreto e cimento de ferramentas, veículos, maquinários, entre muitas outras superfícies. Mas para facilitar a remoção com um tratamento profissional, a Vonder destaca o removedor de resíduos de concreto, um produto indispensável na construção civil. Acompanhe comigo! O removedor de resíduos de concreto da Vonder é uma solução concentrada e desenvolvida especificamente para remover acúmulos de concreto e cimento de diversos materiais. É um produto com alta tecnologia e completo em todos os sentidos. Seguro na hora de aplicar, já que contém ácido orgânico e não corrosivo, eficiente na limpeza, causa um menor impacto ao meio ambiente e preserva as superfícies tratadas. Acompanhe na prática os seus benefícios. Molhe a superfície antes de aplicar o produto. Espalhe o removedor de maneira uniforme, utilizando um pulverizador manual de baixa pressão, rolo ou pincel. Deixe agir para que a solução amoleça e solte os depósitos de concreto e cimento. Não deixe secar e aplique uma nova camada, caso necessário. O tempo de contato depende da espessura do resíduo e da temperatura local. Após a aplicação, esfregue a superfície com uma escova para acelerar o processo de desencrustação. Lave toda a superfície com água limpa. Você pode utilizar uma lavadora de alta pressão Vonder para facilitar a remoção e obter um resultado ainda melhor. Caso necessário, repita o processo. Descubra o alto poder de limpeza do removedor de resíduos de concreto Vonder e mantém em dia a conservação dos equipamentos da sua obra ou empresa. Confira essas e muitas outras novidades no nosso site e redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo Foco no Produto! Obrigado!